Vai um sorvete aí? De manhã, depois do almoço, no meio da tarde, no fim da noite, por que não de madrugada? Uma sorveteria de Goiânia fica de portas abertas 24 horas. E o resultado é um monte de cliente perfil Corujão que aparece lá para as 2, 3, 4 da manhã. Tem casal que investe no sorvete para fechar a noite com chave de ouro. Eu não tenho nada o que fazer de madrugada agora. A gente saiu para tomar um sorvete. O que é o pé dela? Dela. Ela que quis e a gente só tem que acompanhar, né? Vai fazer o quê? O que foi, você acha? Um surto assim por açúcar? É aquela fase da mulher, né? A gente tem que ir com chocolate, açúcar. Mas você teve que atender essa dificuldade, foi bem complicado, né? Demais, porque é essa hora da manhã, mas a gente faz por uma boa causa, né? Olha só esse sundae tropical. Ele é preparado com suco de laranja, sorvete da escolha do cliente, calda de morango e maracujá, castanha e chantilly. E para decorar, um limãozinho e a cereja como toque final. Deu água na boca? Então calma que tem mais, viu? Tem muito mais. São 68 sabores. A Bruna trabalha na sorveteria há quase dois anos e já decorou quase todos os sabores. Às vezes a gente acaba se confundindo um pouco porque é muito sabor. E um dos diferenciais nossos aqui é porque exatamente cada sabor que é produzido aqui na loja, ele é feito exatamente com todos os componentes mesmo, sabor. Essa turma tem o hábito de ir à sorveteria na madrugada e depois aproveitam o local para fazer uma resenha, pôr o papo em dia. Eles só não esperavam que dessa vez iam participar de uma espécie de gincana com a gente. E depois da resenha aqui do pessoal, já tomaram sorvete, agora estão aqui batendo um papo, a gente propôs uma brincadeira para eles, um desafio. Eu vou perguntar para os três sabores de sorvete. Aqui nessa sorveteria tem 68 sabores. É o Davi, o Gabriel e também a Luma. Só que tem um detalhe, ninguém pode repetir sabor que já passou. Vou perguntar para eles, vamos lá então. Pode começar, Luma. Abacaxi. Ferreiro Rocher. Nutella. Morango. Laca. Nossa, teve uma cola aqui, hein? Não valeu. Eu ouvi. Senhoras e senhores, peraí, uma pausa nesse desafio aqui. Eu ouvi aqui o colega de trás sussurrando um sabor. Portanto, o Davi vai ter que falar outro sabor. Flocos. Flocos. Flocos já foi. Então já era. Então quer dizer que a Luma foi a grande vencedora. Luma, levanta-se por gentileza. Eu digo o seguinte, ela merece um sorvete pago por eles, né? Não é? Todo mundo, são quatro? Vai juntar todo mundo e pagar um sorvete para a Luma. O que você acha disso, Luma? Eu acho incrível e apoio essa ideia mesmo. Outro perfil de cliente que passa na sorveteria durante a madrugada é o remanescente das baladas. Ou então, dos casamentos. Essas três tinham acabado de casar uma amiga. Terminou a festa lá, a gente, ah, vamos sair, vamos amanhecer o dia. A gente resolveu vir para cá tomar um sorvete, né? Até clarear. Tchau. 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 Tchau.